E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou o Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à fisiologia, essa playlist de vários vídeos que estamos fazendo aqui no canal gratuitos para você. E claro, convido você a participar aqui da nossa comunidade no YouTube, que é muito simples, é só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que você vê aí embaixo do vídeo e inscrever-se, assim você faz parte aqui da nossa comunidade. Lembrando que de segunda a sexta temos vídeos novos aqui todos esses dias, sem falta. Então, tá convidado, vamos logo ao que interessa, vamos entender um pouquinho mais sobre a fisiologia sanguínea. Bom galera, é bom lembrar que nós temos aqui uma playlist completa de hematologia, vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui para você, se quiser ir lá assistir, tá aí tudo sobre hematologia. Mas hoje vamos dar um prosseguimento, porque estamos falando de fisiologia do sistema cardiovascular. E é importante falar do sangue. Ó, a gente falou nos vídeos passados que o sangue é a bomba. Bomba de quê? A bomba joga alguma coisa. E o que o sangue vai jogar? O sangue. Aí você pensa, poxa, se eu tenho uma bomba só para jogar esse sangue, é porque ele tem uma função muito importante, não é verdade? Bom, se a gente ver, a gente tem o coração, que é a nossa bomba principal, nós temos os vasos sanguíneos, né, que formam aquela circulação fechada para que o sangue percorra dentro deles. E esse sangue, galera, ele tem uma função primordial, né, que talvez seria a principal função, que é de transporte de nutrientes. Imagina só, eu tenho essa bomba, esse coração, e esse coração, ele está ali bombeando o sangue para levar esse sangue para todo o corpo. E esse sangue possui nutrientes, oxigênio, células de defesa, que vão estar ali exatamente para promover o abastecimento, se assim a gente pode dizer, das células e dos tecidos. Levar nutrientes, oxigênio, também trazer de volta ali alguns resíduos dessas células que já não são ali utilizados por elas. Então, lembre-se, esse sangue é fundamental. E o coração está trabalhando em conjunto com esse sangue para levar esses nutrientes, essas células de defesa para todo o corpo. Agora, galera, se a gente pega um sangue, né, a gente foi ali, né, colocou o sangue em um recipiente, como a gente está vendo aqui, aí você pensa, poxa, se a gente olha, vermelho, tal, parece até que é só uma substância que tem ali, não é verdade? Parece que só tem um tipo de célula, só um tipo de substância, porque é tudo vermelho. Mas, galera, o sangue, ele possui várias substâncias, várias células ali presentes. E isso fica muito claro quando a gente pega esse sangue de um recipiente e faz a centrifugação dele. Ou seja, a gente pega e coloca ele numa centrífuga, e ele vai fazer, né, aquela girada rápida, né, girada rápida, não, vai ficar girando ali, vai se centrifugar. Isso vai fazer com que esse sangue vá, né, fazendo suas camadas conforme a densidade. E aí a gente vai ver exatamente o que está aparecendo aí na tela. Uma parte meio amarelada, uma parte branca e uma parte avermelhada, que é realmente o que compõe esse sangue. Você viu que já não é tudo vermelho aí. E, claro, cada parte aí tem a sua função. A gente vai entender agora. Bom, a parte de cima, amarelada, meio esbranquiçada, ela se chama plasma. Esse é o famoso plasma sanguíneo, que dá ali certa fluidez a esse sangue. Por quê? Porque possui muita água. Então, o plasma é a parte líquida desse sangue. É o que dá fluidez, que dá ali, de certa forma, a capacidade de fluir esse sangue pelos vasos. Porque é líquido. Tranquilo? Então, temos o plasma. Ao mesmo tempo que temos o plasma, nós temos ali uma parte de substância branca, que é onde nós encontramos leucócitos e plaquetas. Os leucócitos fundamentais para quê? Para o processo de defesa. Nós temos várias células de defesa que vão estar no sangue exatamente para um caso que tem ali uma inflamação em certa parte do corpo ou infecção, alguma bactéria ou ação ali de algum vírus. Então, vai ter esse sangue indo até aquele local com essas células de defesa para combater aquele micro-organismo. Beleza? Então, nós temos essa parte branquinha aí, que é os leucócitos. E ainda temos a parte vermelha, que a gente chama ali dos nossos eritrócitos, ou hemácias, ou glóbulos vermelhos. Que realmente dá a coloração avermelhada ao sangue. E vai transportar oxigênio para todo o corpo. Então, galera, se a gente pudesse fazer uma separação, a gente tem o plasma, a gente tem essa substância branca, e temos essa parte avermelhada aí, que são as nossas hemácias, ou glóbulos vermelhos, eritrócitos. Agora, 55% cerca ali seria o plasma. E o resto seria 45% os elementos formes. Beleza? Então, veja, o plasma é a maior parte desse sangue. E é importante por quê? Porque ele vai dar fluidez ao sangue, que possui água ali. Então, para a gente entender melhor sobre esse plasma, vamos entender o que compõe ele. Ou seja, o plasma não é só água. Vamos entender isso agora. Então, galera, quando a gente fala do plasma, a gente já entendeu o que é a parte líquida. Isso a gente já repetiu aqui. Mas ele possui várias substâncias. Ele não vai ter só ali a presença de água. Vamos ter a presença de íons. Tem íons ali. Vamos ter aminoácidos, proteínas, até mesmo lipídios. Enfim, temos a presença de várias e inúmeras substâncias presentes no plasma. E aí a gente pode ressaltar, por exemplo, as proteínas, como por exemplo, a albumina, fibrinógeno. A albumina mesmo, que a gente tem que destacar, que ela é fundamental para transporte de algumas substâncias nesse sangue. Ou seja, alguns hormônios, por exemplo, se ligam a essa albumina para possibilitar o transporte dessa substância. Então, a albumina, que é uma proteína, presente nesse plasma, presente no sangue, facilita o transporte de substâncias. Guarda essa informação que vai facilitar muito para você. Também a gente tem que destacar que essas proteínas ali presentes vão facilitar também, galera, para o processo de pressão osmótica. Ou seja, a presença de proteínas no plasma, no sangue, possibilita uma pressão osmótica. Beleza? Então, galera, basicamente, quando a gente fala um resumo referente ao plasma sanguíneo, é isso que a gente tem que falar. Agora, o resto, né? O resto que a gente falou. Temos ali a substância branca desse sangue, né? Além do plasma, que seria uma porção pequenininha. Mas muito importante, porque ali está o quê? As plaquetas. Lembrando que plaqueta não é célula, galera. Plaquetas são fragmentos de células que vão ter função aí na hemostasia. Coagulação, por exemplo, né? Hemostasia primária e secundária, que a gente já tem vídeo aqui no canal, esse processo de coagulação. E ainda, nessa parte branca da substância, nós temos ainda a presença de elementos ali de defesa. Os nossos leucócitos, que são importantes, que são importantes, obviamente, que a gente já falou, que vai combater micro-organismos. E por último, a substância aí vermelha, que a gente falou, que é os nossos eritrócitos, nossas hemácias fundamentais para o transporte de oxigênio, né? Por meio da hemoglobina, e dá essa coloração avermelhada. Lembrando que as hemácias, né? Esses glóbulos vermelhos são células anucleadas. Fundamental para essa célula conseguir chegar a pequenos capilares no nosso corpo. E claro, galera, para não deixar você tão assim perdido, vamos falar por que que essa célula anucleada, esses eritrócitos, essas hemácias, ou glóbulos vermelhos, como você preferir, eles são anucleados, e isso facilita a passagem deles em pequenos capilares. E pensa só, se essa hemácia, ela não tem núcleo, ela consegue se dobrar. Isso facilita ela passar por capilares extremamente pequenos, onde só passa uma hemácia por vez. Então, galera, pense só como é tudo bem pensado no corpo humano, né? Nada é por acaso, tudo tem uma função. E a hemácia é anucleada exatamente para facilitar a passagem dessas hemácias por capilares muito pequenos. Então, galera, com isso a gente finaliza esse pequeno resumo, dando uma introdução a um processo de fisiologia, meio que composição do sangue também, para a gente poder dar prosseguimento nas nossas próximas aulas de fisiologia. Lembrando, galera, que isso aqui é uma playlist de vários vídeos, e vamos continuar aí com nossos estudos. Convido você a se inscrever, participar aqui da comunidade, e até o próximo vídeo. Valeu!